Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. França enfrentará Dinamarca, e Espanha pegará a Alemanha na fase de grupos da Copa do Mundo. Por Simon Evans e Ossian Schein Doha, Reuters, atual campeã mundial de futebol, a seleção francesa terá pela frente Dinamarca e Tunísia no grupo D da próxima edição da Copa do Mundo, que começará no dia 21 de novembro com a partida entre o anfitrião Qatar e a seleção do Equador. Os Estados Unidos vão enfrentar a Inglaterra e o Irã no grupo B do torneio, e a Espanha pegará a Alemanha no encontro entre campeões mundiais no grupo I. O grupo G ficou como um dos mais difíceis, colocando a seleção brasileira contra Sérvia, Suíça e Camarões. O sorteio aconteceu após uma apresentação musical e visual de 45 minutos, e o presidente da FIFA, Gianni Infantino, prometeu que o evento deste ano será o melhor torneio de todos os tempos. O Emir do Qatar, Shekhtamin Bin Yama Daltani, saudou os convidados do evento, entre eles os técnicos das seleções, jogadores vencedores de edições passadas do Mundial, e autoridades do futebol que esperavam para descobrir os confrontos e as chaves de suas seleções na cerimônia, apresentada pelo ator Idris Elba e pela jornalista Rizmin Choudhuri. A escolha do Qatar em 2010 para sediar a Copa do Mundo foi muito criticada, e o país tem sido questionado sobre sua situação em relação aos direitos humanos. O torneio acontece entre 21 de novembro e 18 de dezembro, e pela primeira vez, será disputado no Oriente Médio. Copyright, copyright, Thomson Reuters.